Fala galera, eu sou o Cássio JC, estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu programa The Rockstars, onde eu vou falar de música, guitarristas, música instrumental, rock and roll e muitas outras cositas más. Então para iniciar esse episódio aí eu vou estar falando hoje do Juninho Afran, um grande guitarrista aí da banda Oficina G3, mas eu peço também já deixa aquele like aí, se inscreva no canal e também deixa aqui no final do vídeo os seus comentários, o que você achou, o que você gostaria de ver aqui, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então hoje aí estreando o primeiro episódio do The Rockstars, eu quero estar falando do Juninho Afran, um grande guitarrista com uma técnica incrível, tem uma banda muito legal também, Oficina G3, acredito que você já conhece. E eles estão em pausa nesse momento, mas continuam lançando alguns singles e eu acredito que em breve a banda vai voltar. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento, e eles estão em pausa nesse momento. E eles estão em pausa nesse momento... O que é isso? O que é isso? O que é isso?